E aí galera que acompanha aqui a FES, meu nome é Edson, esse aqui é o meu cantinho, onde eu edito os vídeos das lutas, dos eventos, né? E hoje eu vim com um vídeo diferente aqui, o pessoal chama de Unbox, sei lá como é que é, essa parada aqui, beleza? Galera, essa aqui eu ganhei da Overcrawl, tá? Overcrawl Kimonos, a nossa parceira aí, que sempre tá nos apoiando na grande maioria dos eventos que a gente vim. Vamos, né? Galera, se eu falar errado aqui, me perdoa, me desculpa, não sou muito bom em falar, por isso que você não vê muito vídeo meu falando, até pra não ter muita gente me sacaneada. Tá, mas voltando ao assunto aqui pra não fugir, então eu recebi hoje esse, como pode dizer assim, presente, esse embrulho, essa parada aqui da Overcrawl, né? E eu vou abrir aqui com vocês pra ver o que eles enviaram pra nós aí, beleza? Então, vamos lá. Eu vou arrasar mesmo, é que ele não tem um chapéu aqui. Ah, o plástico dentro eu botou o plástico. Esse cara, tem um estiletezinho, né? Bora, vamos lá. Oh, oh, oh. Já tô vendo uma coisa repetida aqui. Vamos lá, galera. Olha isso aí, galera. Claro que é pra meu uso pessoal, então... SG1, tá? Galera, camisa. Daqui a pouco eu vou abrir aqui pra gente ver os modelos. Vou fechar aqui o meu computador. Galera, aqui é onde fica meu equipamento, né? Muita coisa, tem umas câmeras aqui, tá? Bem simplesinho, não chega a ser um estúdio igual a galera tem aí, não. Mas é meu. Ó, camisa. Cara, olha as estampas dessa camisa da Overcrawl. Ah, não, essa aqui não é camisa não. Não, essa aqui parece tipo uma bolsa. Eu vou abrir depois que a gente vê. Primeiro eu vou tirar a filha aqui. Olha aqui, outra bolsa. Também não sei o que, eu vou deixando aqui do lado. Caraca, mais camisa. Não vou negar que eu já tenho essa daqui também. Graças a Deus. Essa aqui, cara, essa é top, mano. Essa aqui que eu tô usando, ó. Top. Olha lá, G1. Nossa, camisa, muito da hora. Cara, e o preço é bem acessível. Eu vou deixar o link, tá? Do site da Overcrawl. O primeiro link desse vídeo vai ser... Vai ser do site da Overcrawl. Cara, dessa vez caprichou de camisa, cara. Vou... Tem camisa aí, pô. Tem que ter uma branca pra me passar a vida dando novo. Quem me conhece na rua só anda com camisa da Overcrawl, tá ligado? Faz tempo que eu não compro camisa, gente. Oh, Miami. Vou dar de presente pra algum camarada. E você que não entra nem no meu braço. Obrigado. Mais... Opa, tem mais. Olha. Rapaz, essa vez é a Overcrawl caprichou de camisa, hein? Olha essa... Olha essa estampa. Galera, depois eu vou tentar fazer um vídeo mostrando elas todas abertas. Pra vocês verem as estampas. É muito da hora. Beleza? Cara, isso aqui é uma... Aqui é uma hash guard. Nossa, meu. Ó, eu não tinha hash guard ainda. Legal. E o principal, lógico. O kimono. Azul eu não tinha. Não tenho, quer dizer, né? Agora eu tenho. Eu tenho dois kimonos da Overcrawl preto. Galera, o que eu tenho pra falar sobre o kimono da Overcrawl? Tá? Não é porque eles é parceiros da gente, tá? Porque eu já usei outras marcas. Não vou falar os nomes das outras marcas aqui. Não é nem questão de propaganda nem nada. É questão pra falar... Ah, você tá falando que minha marca é ruim. Não, não é isso. Eu tô falando que a marca que eu mais gostei, cara, até hoje, e que eu mais gosto, mesmo se um dia a Overcrawl não fosse mais parceiro da FES e falasse assim, ó, não vou mais te mandar kimono. Cara, certamente se eu ficasse sem kimono eu compraria a da Overcrawl. Porque, cara, eu não manjo muito de fazer propaganda de roupa nem nada disso, mas pensa tipo um alfaiate fazendo um terno. Não tenho nem ideia do que é isso, porque eu nunca tinha um alfaiate. Beleza? Mas eu imagino que o negócio fica certinho. Cara, é o kimono da Overcrawl. Quando eu vesti, cara, ficou certinho. Eu lembro que eu estava lá na fábrica deles, né? E o Lee lá da Overcrawl pegou e falou, cara, qual a sua numeração? Eu falei, cara, minha numeração é A3, mas eu queria um A4 porque o kimono encolhe e eu queria um A4 caso encolher, né? Aí ele, não, cara, o kimono da Overcrawl não encolhe. Como eu já tinha tido outras experiências com outras marcas, sempre encolheu, ficava aqui a manguinha, tá ligado? E o pessoal ficava reclamando. Eu até duvidei lá. Falei, não, mano, será que não encolhe? Cara, o que ficou muito certinho. Depois eu vou vestir esse aqui e mostrar pra vocês. Ficou muito certinho o A3. Ficou justo, como um tipo que não é você, eu sou gordo e tal. Mas ficou estilo como se tivesse feito pra mim. Tá ligado? Casou certinho no meu corpo e nunca encolheu. Galera, não encolhe. Tá ligado? Os que eu usei não encolheu. Tá? Se alguém falar assim, não, mas o meu encolheu. Cara, não sei o que você fez aí, mas o meu nunca encolheu. Tá? Então aqui, ó, kimono da Overcrawl. Beleza? Então, galera, eu vou abrir aqui as camisas. O mais gosto do kimono da Overcrawl. Acho que eu tô saindo um pouco da câmera aqui, mas vocês me desculpem. Cara, é esse cordão aqui, brother. Esse cordão que vem. Porque tem muito kimono que vem com aquelas fitas, vem com umas paradas, que machuca, brother. Não sei vocês, no meu caso machuca. Não sei se é porque eu sou gordo. Mas machuca. Então, vê esse cordão aqui, ó, é muito da hora. E a calça lá, ó, é... Cara, é um... É diferente, tá ligado? Ele é bem leve. Você pode ir um kimono leve. Entendeu? Então é isso aí, galera. Obrigado aí, Overcrawl. Vou abrir algumas camisas aqui também pra mostrar, tá? Obrigado aí, Overcrawl. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estar sempre apoiando a gente. Peço pra vocês que não conhecem a marca, que queiram conhecer, vou deixar o site aqui abaixo. Tá o primeiro site, o primeiro link do... O primeiro link desse vídeo vai ser do site da Overcrawl. Entra lá e confere, beleza? Vamos ver as camisas. Pera aí. Cara, primeiro eu quero ver essa hash aqui. Hash, hash, hash. É, segunda pele. Cara, olha isso aqui. Top, hein? Uh, grandona. Essa. Cara, olha essa daqui. Olha a estampa dessa camisa. Do outro lado é muito top. Olha, olha. É legal mesmo. Olha essa aqui. Show, hein? Wow, isso é cool. Muito boa também. Essa aqui já é minha, né? Top, hein? Uma mão ali, né? Fechada. Esse aqui eu fiquei curioso pra saber. Eu não vi o que que é. Vamos ver o que que é. Cara, ah, que top, brother. Dei pra carregar uma bolsa, pra carregar o kimono. Pra qualquer outra coisa que você quiser. Feita de kimono. Coisa aqui, pano traçado, né? Show, olha. Caraca. Da hora. Você veja. O meu cocaprechou pra mim, hein? Vamos ver o que que é esse? Acho que esse aqui também tá parecendo uma bolsa também. Ó. Outra bolsa. Cara, essa aqui da hora. Não que aquela na outra não seja. Mas essa aqui... Não, ó. Louca. Deixa eu procurar essa daqui. Essa daqui também eu já tenho na cor verde. Deixa eu ver se não é do meu tamanho. É do meu tamanho. Se não é do meu tamanho eu vou abrir que eu vou... Dar pra algum parceiro aí, algum amigo aí, algum... Alguma galera que ajuda aí o canal. Beleza? Caralho, ó. Leão. É isso aí. Galera, é isso aí. Tá? Então galera, é isso aí. Obrigado ao Overcrow. Obrigado a você. Tá? Que tá tornando isso possível. Já somos mais de 21 mil inscritos no canal. Esse vídeo eu também vou estar postando no Instagram. É IGTV. Acho que é uma parada dessa aí. Aquele que você posta comprido. Tô todo suado aqui agora. Acabei de chegar do treino. Beleza? Mas não podia deixar aí de abrir esse presente aí do... Da Overcrow. E compartilhar com vocês. Beleza? Agradeço a todos vocês. Que graças a vocês. Tá? A festa conquistando aí o seu espaço aí. Beleza? Tem muito trabalho ainda. Tem muito vídeo pra postar. Então você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Pra poder receber todos os vídeos que a gente... Que eu estou postando. Beleza? Tem alguns eventos aí que tá atrasado. Então eu tô postando bastante vídeo durante os dias. Tá? Ainda tem caveira desse ano que nem... Que não foi postado ainda. Tem da Prime. Tem evento da... 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 Da São Paulista. O mais... Vou tentar estar postando o mais rápido possível. Beleza? E é isso aí, cara. É... Agradeço de coração a todos vocês. E agradeço aí a Overcrow. Cara, quem puder, segue lá o Instagram da Overcrow. Beleza? Vou deixar aqui embaixo também. O link embaixo aqui do vídeo. Porque, cara. Graças a Overcrow aí a gente consegue ir muito evento. E vocês às vezes nem sabem. Tá? Mas é a Overcrow que torna isso possível. Porque alguns eventos eu não tenho como bancar a molecada pra ir. E pra eu trabalhar praticamente todos os dias. Eu só folgo a segunda-feira e um domingo do mês. E quando eu folgo um domingo do mês, eu estou em algum evento de jiu-jitsu. Tá ok? Então eu tenho que pagar aí uma... Os meninos e fazer pra mim o... Pelo menos a filmagem. As fotos. Aí chega aqui eu faço a edição. Mas não vou aumentar nesse mérito. Não vou aumentar nesse assunto. Porque eu quero aqui mesmo agradecer a Overcrow. Beleza? Muito obrigado. Não esquece. O link tá tudo aqui embaixo. Ok? Não é inscrito? Se inscreve. Os... Fica com Deus.